Em outra pesquisa do Instituto Locomotiva, vocês trouxeram um dado alarmante. O que apareceu no estudo sobre ofensa racial? Quais são as frases que os negros ainda ouvem hoje em dia? O Brasil tem um dado interessante. A grande maioria dos brasileiros afirma que o país é um país racista. A grande maioria dos brasileiros afirmam que ouviram, nos últimos seis meses, algum tipo de ofensa racial, mas poucas pessoas se consideram racistas. É como se o racismo fosse o outro. E isso acontece por conta da naturalização do machismo. Do machismo, do racismo, do preconceito com a população LGBT, por exemplo. Mas no caso do racismo, que foi a sua pergunta, tem a ver com expressões que ele cresceu ouvindo e que acabou achando que era normal. Como preto quando não caga na entrada, caga na saída. Ou como isso é trabalho de branco. Ou esse seu cabelo é um cabelo bombril. As pessoas falavam isso com uma naturalidade enorme. Peguei outro. Seu macaco. Seu macaco que chega a 58% das pessoas ouviram essa frase. Volta para a África. Ou volta para a África. E aí, quando se deparam com essas injúrias raciais, que vale lembrar, é crime. Isso é crime no Brasil. As pessoas falam, não, as pessoas estão perdendo o bom humor. As pessoas estão perdendo o bom humor. Como se o... Mas não tem graça isso. Não tem nenhuma graça. É como fazer piada sobre ser queimado para a população judaica. Não tem nenhuma graça. Claro. Não tem nenhuma graça. Como está a desigualdade racial no mercado de trabalho? Olha, muitas vezes as pessoas que acreditavam que não existia racismo no Brasil falavam que os negros ganhavam menos do que os brancos por conta de ter uma escolaridade menor do que os brancos. O que de fato existe. Só que... Mas a gente tentou aqui no Instituto de Locomotiva entender se era só isso mesmo. E o que nós vimos? Nós isolamos todas as outras variáveis. Nós isolamos a variável de gênero, nós isolamos a variável da escolaridade, fizemos uma pesquisa apenas com pessoas com nível superior e nós descobrimos que um negro com nível superior que mora em São Paulo ganha em geral 29% menos do que um branco de nível superior que mora em São Paulo. Ou seja, você isolou todas as variáveis, só deixa a cor da pele como a variável e nós vemos que um negro ganha menos do que o branco. E só o racismo explica isso. É um absurdo. É um absurdo gigantesco e é um absurdo, Bonfá, que impacta na economia. Se os negros passassem a ter um aumento salarial para equiparar os seus salários aos brancos, nós teríamos mais de 800 bilhões de reais a mais por ano na economia. Ou seja, além de tudo, o racismo atrapalha a economia brasileira. É uma burrice. É uma burrice. Nessa pesquisa que você fez, muito interessante sobre esse assunto, você conseguiu captar algumas empresas que estão tentando agir de forma diferente, estão tentando igualar, deixar a coisa menos desigual? A gente tem algumas empresas que estão caminhando fortemente nesse sentido. São empresas que, por exemplo, apoiam o movimento da igualdade racial liderado pelas Zumbi dos Palmares. Então você tem empresas como a Microsoft, empresas como a Bayer. Nós temos a Pandora, que é liderada por uma CEO mulher e negra, a Rachel, que é uma figura incrível. E o que a gente vê em comum nessas empresas que, de alguma forma, estão tentando romper com a desigualdade? Um compromisso do CEO de romper com essa desigualdade. Vem de cima. Vem de cima e vem com um compromisso, claro, de criar oportunidade. Para o consumidor perder, dói mais que ganhar? Olha, Marcelo, tem uma diferença dessa crise econômica para as outras que o nosso país já viveu. As outras crises econômicas faziam com que o brasileiro adiasse o sonho de entrar na universidade, de viajar de avião pela primeira vez e de comprar um carro. A crise atual veio depois de um período muito grande de crescimento econômico, onde se ampliou o repertório de consumo. Nessa crise, não é que o brasileiro está adiando a primeira viagem de avião. Ele, depois de descobrir o quanto é legal viajar de avião, teve que voltar a viajar de ônibus. E é muito difícil para quem aprende o gosto da champanhe ter que voltar para a cidre. É verdade. Então, isso causa o mau humor dos brasileiros. O perder, de fato, dói muito mais do que deixar de ganhar. O detalhe interessante é que, enquanto os brasileiros acham que melhoraram de vida por conta do seu trabalho e do seu esforço, eles têm certeza absoluta que pioraram de vida por causa dos políticos. Qual que é a única classe que não vai diminuir no Brasil? A todo momento que a gente tem essas mudanças econômicas, a ascensão de novas tecnologias, a gente fica pensando se determinado cluster é, de fato, algo sustentável ou está sujeito às mudanças econômicas e tecnológicas do país. E, quando nós vamos olhar para a demografia, o que a gente vê? Que existe algo que, a não ser que o Brasil entre em guerra ou que tenha uma grande epidemia de doença, não vai mudar. Que são os brasileiros com mais de 50 anos. Os brasileiros com mais de 50 anos hoje formam 54 milhões de pessoas e vão, nos próximos 20 anos, dobrar de tamanho. Os brasileiros com mais de 50 anos hoje movimentam 1.6 trilhões de reais, o que é mais do que a classe C inteira, por exemplo. É mais do que todo o consumo feminino do Brasil. Agora, quantas vezes a gente vê pessoas com mais de 50 anos numa propaganda de TV? Eu não vejo. Num anúncio. São pessoas que acabaram, mesmo sendo a principal classe econômica, a única do Brasil, a única que não vai diminuir, ficando em segundo plano, quando comparado a essa ditadura dos milênios que a gente viu na publicidade brasileira. Você tem uma pesquisa muito interessante sobre isso. Qual que é o impacto que aparece na sua pesquisa entre os brasileiros de mais de 50 e as empresas? Olha, o que a gente vê é que esses brasileiros, de fato, não se sentem representados pelas empresas. E as empresas não estão ainda conseguindo ver o impacto que o amadurecimento da população brasileira vai ter, não apenas na economia, mas na utilização dos seus produtos. Vou dar alguns exemplos. Vamos lá. Imagine que, por exemplo, você tem uma norma técnica que fala com que a tomada, a tomada que tem na nossa casa, tem que estar a uma certa distância do chão, que é muito baixa. Só que com o envelhecimento da população brasileira, se abaixar para colocar qualquer coisa na tomada, é muito mais difícil quando você é mais velho do que quando você é mais novo. Por que não se muda essa norma? A fechadura da sua casa, por exemplo. O que você tem? Uma maçaneta e a fechadura embaixo. Seria muito mais fácil para a população mais velha se o trinco estivesse embaixo da chave, que pudesse, inclusive, servir de apoio na hora de você conseguir colocar a chave na fechadura. São pequenos detalhes que muitas vezes passam completamente desapercebido pelas empresas. Só que o movimento de envelhecimento da população brasileira veio para ficar. A acessibilidade tem a ver com tornar o país que nós vivemos hoje pronto para o país que nós todos aqui iremos viver daqui a alguns anos. Então, se não for por uma questão de princípio e solidariedade, que seja por uma questão de inteligência. Os próximos a entrar nesse mercado dos 50 anos ou mais somos todos nós que hoje temos menos de 50. E por que o mercado publicitário, as agências, os anunciantes, as empresas ignoram esse ponto? Olha, o que a gente vê é uma ditadura juvenil da classe A e B masculina nas agências de propaganda. As agências de propaganda são, em geral, formadas por pessoas muito mais jovens. Você está me falando que está faltando velho nas agências de publicidade? Eu estou falando que a experiência e a maturidade dos brasileiros muitas vezes não estão presentes nas agências de propaganda. E que mesmo os mais velhos, que hoje lideram algumas agências, fazem de tudo para parecer mais jovens e antenados para tudo isso. É como se achassem que os brasileiros mais velhos fossem um cidadão de segunda classe. Não servem mais. Não servem mais. Tanto que quando os mais velhos aparecem nas propagandas, como é que são? Tatuados e com piercing. Tentando parecer mais jovens e moderninhos. Andando de mobilete, por exemplo. E isso está longe de representar a realidade da grande maioria dos brasileiros. Olhando para o Brasil de hoje, que país nós estamos construindo? Olha, eu tenho certeza que nós estamos construindo um Brasil melhor do que ontem, porque hoje nós temos um brasileiro mais crítico, que mudou a sua regra de qualidade. Um brasileiro que chama para si a responsabilidade pelas mudanças que são necessárias na economia, no país e na política. Temos um país que, sem dúvida nenhuma, tem aprendido com os seus erros. Por outro lado, nós vivemos um país que também começa a ser vítima da ditadura dos algoritmos, que tenta formar, através das redes sociais, grupos cada vez mais homogêneos entre si e heterogêneo entre eles. Essa geração selfie, que quer se mostrar como protagonista de tudo, muitas vezes não está tão aberto ao diferente, não está tão aberto ao outro. Então essa mesma internet, que amplia os horizontes, muitas vezes nos aprisiona em microcosmos que não nos permitem ter uma visão mais ampla do mundo. Talvez, para ilustrar o que eu estou dizendo... Os algoritmos ajudam a fazer isso. Os algoritmos servem exatamente para isso. Os algoritmos fazem com que, se a gente entrar, por exemplo, numa rede social de alguém que mora na MOC e gosta de futebol, nós vamos ter certeza que o Juventus tem mais torcedores do que o Flamengo do Brasil. O Instituto Locomotivo que você preside tem várias pesquisas interessantes. Eu fui pensando algumas delas e uma que me chamou a atenção é a representatividade das mulheres nas propagandas de TV. Quer dizer, elas não estão representadas, parece-se. As mulheres, quando estão representadas, em geral, são mal representadas nas propagandas. Assim como os brasileiros com mais de 50 anos e assim como os negros não são bem representados na comunicação. Isso acontece porque quem faz comunicação, como eu disse antes, são jovens, brancos e homens. Não é à toa que mesmo com o investimento publicitário que beira os 150 bilhões de reais por ano, nós temos 103 milhões de consumidores que não se sentem representados nas propagandas de TV. Infelizmente, a gente ainda trabalha na comunicação com aquela lógica do aspiracional, Marcelo. O aspiracional se fortaleceu durante todo o século XX, que eram as marcas falando, você não é ninguém, você só vai ser alguém se você consumir um produto da minha marca, se você usar uma roupa que tenha a minha etiqueta. Nós avançamos um pouco nisso no início do século XXI porque a gente chama de marketing social. Então as marcas passaram a falar, olha, eu defendo o empoderamento feminino, se você também defende, vem comigo. Eu defendo a sustentabilidade, se você também defende, vem comigo. Eu defendo atitude, se você também defende, vem comigo. É um avanço muito grande, mas que ainda enxerga a marca como protagonista. Daqui pra frente, só vai ter sucesso as marcas, as propagandas e as campanhas publicitárias que enxergarem que o protagonismo mudou de mãos, que o protagonismo está na mão do consumidor. São as marcas que conseguirem desenvolver o que nós chamamos aqui no Instituto Locomotiva de marketing identitário. São as marcas que vão falar pro consumidor, eu te entendo, eu sei onde você quer chegar, conte comigo pra chegar até lá. Quero ouvir três exemplos. Temos alguns? Temos alguns exemplos, né? Então nós tivemos, por exemplo, o Habibs durante o processo de crise, que ao invés de negar a existência da crise, virou pros consumidores e nas suas redes sociais e falou o seguinte, olha, faça a propaganda do Habibs, mande pra gente o seu currículo ou grave um vídeo falando a sua formação profissional ou contando um pouco da história da sua microempresa, no caso das pessoas que eram microempresários, que nós divulgamos isso nas nossas redes sociais. Era uma lógica de que um ajudava o outro e a campanha foi um sucesso enorme. Uma outra campanha muito interessante foi desenvolvida pelo grupo Pão de Açúcar, unindo todas as suas bandeiras, unindo Extra, Pão de Açúcar, Açaí, Ponto Frio e Casas Bahia, que foi a campanha Vamos Juntos, que tentou, no auge da crise econômica brasileira, virar pras pessoas e falar, olha, você não tá sozinho, nós estamos juntos pra sair da crise. Toda vez que as marcas se colocam como uma plataforma pra melhora de qualidade de vida, ou as marcas se colocam como curadora de um determinado conhecimento, elas tendem a ter um consumidor cada vez mais fiel. Interessante. Você está gostando dessa entrevista? A gente volta em 10 segundos. Continue aqui. Renato, nos conte alguma coisa sobre você, que ninguém sabe. Eu não sei andar de bicicleta. É verdade? É verdade. É uma falha? É uma falha enorme que eu espero em 2018 conseguir superar. Eu perco muitas oportunidades de conhecer a cidade de um jeito diferente. Se eu andasse de bicicleta, eu tenho certeza que ia ampliar muito a minha visão sobre a cidade de São Paulo. Aliás, sempre dá tempo, né? Sempre é tempo de começar, aprender, recomeçar, não é? É só a gente não viver a arrogância de que tudo que já tinha que ser vivido já foi vivido. Não, a gente pode aprender sempre. Isso vale pra aprender uma coisa nova, como andar de bicicleta, reaprender formas de enxergar o mundo que hoje não fazem mais sentido. Eu acredito muito na capacidade que o brasileiro tem de se reinventar. E essa reinvenção que vai fazer com que em 2018 a gente deixe de ter uma briga de esquerda versus direita e passe a ter uma discussão na sociedade brasileira da civilização contra a barbárie. O que a vida te ensinou até agora? Que eu ainda não aprendi nada. É impressionante como quanto mais experiências a gente vive, mais claro fica que a gente está aqui pra aprender. Que o universo se amplia, o repertório aumenta e a gente consegue descobrir como tem coisa interessante pra aprender. Com pessoas que você menos espera. A gente acha que a gente só aprende com pessoas que estudaram mais do que a gente, que viajaram mais do que a gente, que trabalharam mais do que a gente. E muitas vezes eu aprendo coisas com a minha sobrinha de 4 anos, eu aprendo coisas com aquela senhora que mora na favela, semi-analfabeta, mas que traz lições de vida que eu nunca imaginei ser possível existir, que conversando com ela, que aprendendo com ela, que ouvindo com ela, amplia o meu horizonte. A única certeza que eu tenho é que ainda falta muito pra aprender no Brasil. A única certeza é que eu não sei nada. Tem uma história que eu não canso de contar, que eu quando, com a minha racionalidade, perguntei pra uma dona de casa que morava na Dona Marta, no Rio de Janeiro, porque ela estava tão feliz. Ela falou que estava feliz porque comprou a primeira máquina de lavar roupa da família. Aí eu perguntei pra ela como é que ela tinha pago. Ela falou, como pobre paga, eu fiz um carnê. Mas a senhora fez as contas pra saber o quanto a mais a senhora pagou de juros? Ela olhou pra minha cara e falou, claro que eu fiz, eu não sou burra. Aí eu dei pro vencido, não é burra não. Então por que a senhora não guardou dinheiro e pagou à vista? E com esse dinheiro que a senhora jogou fora com juros, a senhora não comprou alguma outra coisa? Ou pôs na poupança? Aí ela olhou com aquela sabedoria popular, com toda a calma. A Marcela falou, com essa carinha de rico, você nunca lavou roupa no tanque na sua vida, né Renato? Porque se uma vez na sua vida você tivesse lavado roupa no tanque, você ia entender porque eu não vou esperar dois anos guardando dinheiro e estragando o meu esmalte no tanque pra comprar minha máquina de lavar. Eu quero a máquina de lavar agora. Uau! É bom, a gente sempre aprende. Toda hora. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Foi uma aula aqui, muitas informações novas, tenho certeza que vocês não conheciam. E antes de encerrar, alguns recadinhos. Gostou dessa entrevista? Comente aí, compartilhe o vídeo, avise os amigos, familiares, vai espalhando pelo WhatsApp, pelas redes sociais, isso é muito importante pro canal crescer. Ping Pong com o Bofá fica por aqui, e a gente se vê no próximo programa. Um beijo grande, até lá, tchau, tchau. Curtiu essa entrevista? Ah, que bacana, temos muitas pra você assistir. É só clicar nesse retângulo pra você ver a próxima entrevista. Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui no Ping Pong com o Bofá. Tá vendo esse círculo com a minha cara? Só clicar aí pra você ficar sabendo das novidades do talk show.